A gente vai conhecer um pouco da cerâmica da faculdade. Foi uma ideia da Ania Lidon da Arqueologia de criar um projeto de cerâmica para beneficiar a família daqui da região do Parque. E aí são 35 artesanos. Hoje é uma empresa particular que não tem. 35 artesanos, na época ela trouxe um ceramista lá de São Paulo para ensinar, para dar início ao projeto. E aí hoje é uma empresa particular autossustentável. Dá emprego para mais de 80 pessoas. Todo mundo aqui da região e todo mundo com o CRT. Uma carteira assinada. E aí a exagiração aqui da própria região. Vamos ver aqui o processo. A exagiração aqui da própria região. E aqui ele está fazendo a modelagem que é feita através de um todo. E aqui a gente vai ver uma técnica que a gente utiliza no touro da neta e a habilidade do torneio do ceramista. A exagiração são naturais. Elas são coletadas e passam por um beneficiamento. São retiradas todas as impurezas. E aí a gente vai ver. E aí a gente vai ver uma gila aqui dessa comunidade que se chama Barrerim. Que está daqui a 500 metros. E outra de outra comunidade chamada Cambrai. Uma outra cidade chamada João Costa. A gente coleta e faz a mistura das duas. A gente coleta e faz a mistura das duas. Toda essa matéria-prima que está sendo perdida, está sendo julgada, vai ser reaproveitada. E aí vai ser levada para a fase inicial e vai ter um novo processo. Peneirado. É, vai ser peneirado. E passar todo o processo. O treinamento para a fase inicial demora muito? É sempre de quatro meses para a pessoa fazer uma peça não muito perfeita. É bem difícil para a comunidade até aqui mesmo. É bem difícil para a comunidade até aqui mesmo. É bem difícil para a comunidade até aqui mesmo. Está bem distante? É. Sou da Bahia. Sou da Bahia. Não, sou. Então. E a próxima Salvador, não é? É, a próxima Salvador. Aqui é o tempo que você vai fazer. É. A gente vai fazer um pouco mais de grosso. A gente fez um milagre, porque essa é a gente só tiver um acabamento pra tirar um pouco do excesso, das imperfeições. Ela vai ganhar mais formato. E depois ela vai secar pra ter secado. É o polimento que faz antes? Ela vai sofrer um acabamento quando ela chegar nesse estado aqui. Um estado mais firme. Aí vai retornar pro tour. E ele vai usar uma ferramenta que vai tirar um pouco mais do excesso dessa parte esquerda dela. Tá legal. Eu tenho uma técnica também que a gente usa molde. A gente usa molde de gesso. Com essa técnica com molde a gente faz todo o formato de peça. Um quadrado, peça no formato global. Algumas arredondadas. E aí o molde é feito de gesso. E a gente usa uma argila semi líquida. Essa argila é depositada no molde. E aí você mantém o molde cheio durante alguns minutos. Até o gesso absorver e formar uma camada. E aí depois você devolve o excesso. E aqui a gente já tem uma peça já formada. Que tá secando um pouco. Pra poder ser feito um acabamento. Essa peça aqui é daquele molde aqui ó. É um pouco maior. Aí você tira uma peça do molde. Ela vai sofrer acabamento. Para tirar as imperfeições. E aí depois ela vai secar. O horário no meio como que tem que tirar? É a absorção. Você mantém o molde cheio. O gesso absorve. Forma a camada. Nos passos que estavam aos próximos dias. Aí quando você vê que tá a mistura formada. Você pega o molde e devolve o excesso. E aí o que fica grudado do gesso é a peça. Mais ou menos como a produção do ouro de páscoa. Você coloca o chocolate ali. Não tem o pouco de volta. E a peça solta no processo natural. A gila vai secando. Ela vai encolhendo. Vai soltando do jeito. Aí depois a peça seca. Pra ela ser queimada. Pra secar a gente fica ao natural. Demora muito aquela secar? Uma peça pequena ela seca aí durante o dia. Seca aí um dia. É, seca aí um dia. Aí depois dessa secar a peça vai ser queimada. Pra se enxergar. A esse estado aqui pra poder ser esmaltado. E queimado outra vez. São duas queimas. As queimas são feitas a gás. Pra quem tá devolvendo o excesso. E também pode ser reaproveitado. Também pode ser reaproveitado. Manteve o molde cheio por mais ou menos 25 minutos. E aí quando ele viu que estava em uma espessura ideal com a peça. Ele devolveu o excesso. E aí depois a gente vai esperar mais umas 6 horas. Até a argila começar a encolher e soltar. Ela vai desidratando. Ela vai desidratando. E soltando do jeito. Depois se só bater assim ela já cai. É. Só desinformar. E aqui a argila já tem peças queimadas. Peça que sofre duas queimas. Uma de 800 graus. Chega nesse estado aqui. E outra com os moldes. Que é 1240 graus. Tudo a gás. A primeira a gente tem que queimar peças. Queimar a primeira vez a 800 graus. Queimabilizar a base. Que é um local onde não pode ter esmalte. A base é. É de uma. É uma cera vegetal. Você aplica ela aquecida. Depois ela aplicada. Você vai fazer a imersão. Que a gente tem os esmaltes. Que é a base de minério. E aí você pega a peça. Que é uma cera vegetal. Que é uma cera vegetal. E aí cada cor tem uma fórmula cera. Cada corriga. Cada corriga. Cada corriga vai mergulhar agora. Mas só a corriga. E aí só vai definir. Depois passar por uma outra queima. Que leva. De 12 a 18 horas. Queimando. E o final da queima. Temperatura é 1.200 metros de grão. Uma queima longa e alta. De alta temperatura. Aquela ali. Aquela verde. Mas verdeada. E ali vai ser branca. Aqui vai ser verde. É um verde claro. Que é cobre. Aquele ali. Aquele ali. A base de cobalto. Que é um. Invento que está duradouro. Ah sim. Olha o esmalto. Aqui a gente está fazendo. Peças. Personalizadas. Aqui é para o evento do museu. De forma presa. O evento de quarta? É de quarta-feira. Que é o evento de um ano. Ah sim. De museu. E aí o desenho pode ser feito. Com a gila ainda úmida. Tirando. O excesso da camada. Dos morros. E aí. Também pode ser feito. Com a gila ainda úmida. Ah sim. Tirando. O excesso da propriedade. Aqui ele está fazendo. O desejo do peixe. Aqui ó. Vamos ver aqui. E aí o desenho é feito. No processo aleatório. A mão livre. Ah sim. Tá. A gente pega uma. Uma faquinha. E vai tirando. O excesso dos morros. E aí o dia cedo. Os morros não pegou. Ah sim. Aqui a gente tem os morros. A base de cobalto. Que vai dar a cor azul. E tem os morros. A base de titânio. Que vai dar a cor branca. E tem os morros. Vai passar pela acima da queima. É uma queima que varia de 12 a 18 horas. E a temperatura vai ser 1240 graus. E aí vai chegar a esse estado aqui ó. O brilho, a água e a resistência. Esse esmalte aqui ó. É a base de ferro tá. E aí quando ele. Enquanto ele não tá queimado. Enquanto ele não tá queimado. Tem esse aspecto aqui ó. Ah sim. Um aspecto coroso. Sem cor. Sem brilho tá. Sem brilho tá. Ela queimar vai ficar exatamente isso aqui. Caramba. 1240 graus. As queimas são a gás né. E aqui a peça já tá vitrificada. Tá finalizada. A gente tem peças que são. De uma. Pra uma formatura. Ah sim. Também trabalha com matéria personalizada. Pra empresas é bem. E ali a gente tem a forno ali que tá espiando já. Ah sim. Aí passou. Cerca de. Dezesseis horas queimando. Aí você lacra o forno. Mantém por vinte e quatro horas lacrado. E aí. Depois você começa a abrir lentamente. A queima é gradativa. Pra queimar e pra espiar também. Pra não trincar essas coisas. É. Pra não ter um choque térmico. E aí você. Depois que o forno tá pronto. Pra. Pra retirar. Tá totalmente frio. Você tira. Leva pra um setor de depósito. Tem toda uma classificação. Ah sim. Tem todo um controle de qualidade. E ali o ventilador liga mesmo? É. O ventilador é pra acelerar o processo de resfriamento. Ah. Quando a gente tá precisando e. Pra acelerar. O procedimento de resfriamento. A gente coloca o ventilador. Ah sim. Não é bom. Mas as vezes a gente coloca pra acelerar. É. E aqui ó. Esse aqui ó. Esse aqui ó. É uns mal chamados de cobre. Hum. E essa xícara é de uma louça que a gente produz só pra top stock. Ah. É. Uma louça. Que tem o formato de folha. Hum. A gente produz duas coleções de louça pra top stock. Hum. A gente produz aqui e manda pra São Paulo pra matriz. Aí lá eles mandam pra outras capitais. Hum. Entendi. E aí com a segunda queima a peça vai sofrer uma reação. Então. Vai vitrificar. Vem a cor, resistência e o brilho. Esse esmalte aqui é aquele que despejo na caneca lá. Hum. O azul é a base de cobalto. Pra chegar aquela cor azul. Ah sim. O verde é cobre. Esse aqui vai ser azul também. Hum. Tem uma outra formulação. Entendi. Mas que já tá com uma. Tá com esmalte já. Ah. O esmalte é aplicado lá. Aquelas bacias. Ah. E essa louça aqui ela tá pronta também. Hum. Algumas vão retornar pro forno pra queima de novo porque ela não chegou a uma tonalidade ideal. Ah sim. Uma cor ideal. Hum. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Ah ela retorna. Tudo bem? Tudo bem? Tá retornando aí? Vou. Viu pro museu de novo? Pra, pra o evento do museu? Eu vou. Ela vai vir voltar pro forno e ela... Pode sim. Você retornar pro forno ela vai receber a queima de novo. As mesmas 16 horas e a mesma temperatura, de novo, 1240 gramas, uma queima gradativa e aí a gente queima à noite, tem uma pessoa que vem pra casa só pra queimar, né? É também porque o forno é muito demorado pra ir fornar, essa segunda queima a peça tem que ser esmaltada e desenhada e o modo de fornamento é lento. Precisa de muita peça pra poder encher o forno. Pela questão também do pessoal, de ter risco de a pessoa pegar muito calor e é mais tranquilo pra queimar também. É uma pessoa que trabalha na noite inteira, bombindo e regulando. E aí a louça quando é tirada aqui da produção vai pra um setor de depósito. Aí tem toda uma classificação, né? Aquela azul ali se deixar muito tempo ela fica preta? Ela chega a queimar? Quanto mais temperatura, quanto mais calor, mais brilhosa ela fica. A gente chega a ficar preta. E mais escura. Às vezes fica preta. Se os maltes de um pigmento forte, se queimar muito, se os maltes fundindo mais, ela fica penteada. Vai mais pelo pigmento só. Vai mais pelo pigmento só. Vai mais pelo pigmento. Pra um torneio aqui ó. A gente faz troféu também, tá? Pra campeonatos. Ah, o museu da bandeja tá fazendo canecas, né? É. Eu já tinha pensado nisso. Será que não vai ter nada no museu da cerâmica? É. A gente tá fazendo canecas e o prato de sobremesa e uns bandejões pra brilhos, porque vai ter um evento lá que vai ter uma... como que se diz? Premiação. Pra premiação. É pra um concurso de bônus. Ah. Vai ter lá dentro do evento. E isso aqui recomenda pra... É pra um torneio. Que legal. Futebol é... Tem, a gente tá sempre conseguindo. Mas uma réplica. A gente faz, o pessoal tá pedindo pra gente fazer troféu. E alguns a cerâmica patrocina. Algumas? Ou quase todos. E aí depois daqui a peça vai pronta, vai pra um setor de depósito onde tem toda uma classificação, tá? Tem um controle de qualidade ainda. Aqui ele tá montando pra fazer a primeira queima. A peça tá crua. Ah. E aí quando ela recebe, quando ela queimar, ela vai chegar a esse estado do avermelhado e poroso, né? Ah. Pra poder receber a camada de esmalte depois. Pra esmaltar e queimar outra vez. Pra esmaltar e queimar outra vez. E as queimas são a gás, tá? Aqui ele tá esmaltando, ó. E a maioria do que a gente produz, a peça é vinculou, tá? Ah, sim. Branco, verde, azul, verde. E a cor base é a branca. Cor branca. No fundo da peça tem a cilha. Essa cilha, ela é colocada na base da peça pra o esmalte não pegar. É o esmalte, né? É o esmalte. Não pode ter o esmalte no fundo da peça, porque se tiver alguma peça queimar, que o esmalte fundir, a peça também fica mudada. Mudada. Na pele com fogo. E esse esmalte ele é mineral diluído com a própria argila? Com a água. E água. É, tem uma argila aqui da região que a gente coloca. Deixa eu ver eles quebrando ali. Eu perguntei se era... É uma que serve como um material fundente, né? A gente coloca uma quantidade de argila. Água. Pra servir como um componente, fundente. E dilui com água. É, francipato, arco, caulinha, calcina, colombina, etc. E os pigmentos. Pra contar as coisas. Trabalho maravilhoso. Aí geralmente demorará seis a oito dias pra fazer o que chegar até o final. Ah, sim. Já pronto, entende? É, final, é. O processo um pouco demorado. Aham. E a louça é de superfície alimentar. Pode ir ao forno, superfície alimentar. Pode ir ao forno, pode ir ao microondas. Você pode colocar alimento. Aham. Pra cozinhar e também pra servir. Já aguenta a temperatura aí. É. É. É fechinha. É fechinha. É. E aqui a gente tem... A loja de cerâmica, loja de camisetas, né? Hum. E aí criou-se uma intenção de geração gireira. E preservação. A Cristina sabe de toda a história aí. Eu acei e admiro. É. Acho que é legal. Ele foi a grande influenciadora da... Oi? Eu... Eu gosto de ter uma entrevista pelo centro permicano. Eu não tô com o trabalho da Picoqueta, tá meio que tão bom. Eu não sou como, são os primeiros que abandonam as suas famílias pra ir pra cidade, né? Então é uma forma de a mulher, você vê que é esse tipo de guarda da mulher, que eles caçam. Ela já teve guarda lá mesmo, eles deram guarda e caçaram. Então ela falou, eu vou inverter, vou botar as mulheres no parque, que elas definem o parque, não caçam. E eu vou notar os homens que já eram oficiados públicos, que vão trabalhar, porque vai gerar emprego e esses meninos vão abandonar, que eles vão ter um trabalho confortável, divertido, agradável dentro do mundo. Agora que tem alguns ali que tem um cobrir, tem uns que até dizem alguma. Favonga. 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 Beleza, muito bom. Obrigado. 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 Pois é, menino, eu estarei mais por aqui de uma vez. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Favonga. Daqui a pouco ela está montando uma agência de turismo lá na Bahia. Não, não foi. Favonga. Favonga. Ah, que verdade. Favonga. Aqui a pouco nós estou fazendo isso. Favonga. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL